No dia em que a filha se interessou por um sujeito oculto, ele não recorreu a oração. Bastaram alguns substantivos, nada comuns e bem próprios, para pôr as vírgulas no lugar e um ponto final na história. Nessas horas, é bom soltar o verbo. Ficou fácil dominar o português? Faça o CAL Fundamental, curso de português para alunos do sexto ao nono ano. CAL, a escola que fala a sua língua. 32060299. CAL, a escola que fala a sua língua.